De Vila Nova, duas pessoas, uma de 20 e outra de 21 anos, foram presas pela Polícia Militar. A casa delas era monitorada pelo Serviço de Inteligência do Batalhão da Polícia Militar de Manhuaçu. O endereço era utilizado para guardar entorpecentes. 44 barras de maconha, 1 kg de pasta base de cocaína, 0,5 kg de crack e 3 balanças foram apreendidas. O tenente George Werner falou sobre essa ação. A Polícia Militar de Manhuaçu, por meio da Sessão de Inteligência do 11º Batalhão, levantou informações da traficância de drogas que estava sendo desenvolvida no distrito de Vila Nova. Foi levantado o local de guarda de grande quantidade de entorpecentes. As equipes da Polícia Militar, guarnições do tático móvel, guarnições da RP4, na viatura diária, compareceram ao local e, dentro de um dos quartos, conseguiram localizar vasta quantidade de entorpecentes. Sendo apreendido 44 barras de maconha, aproximadamente 1 kg de cocaína e aproximadamente 0,5 kg de crack. A lei de balanço de precisão e materiais para dolagem. A casa foi alugada por dois indivíduos que estavam usando somente para isso, para fazer a guarda desse entorpecente. Esses indivíduos foram localizados e presos também. Trata-se de um indivíduo de 20 anos e outro de 21. Então foi uma importante resposta, um importante golpe que foi dado na traficância de drogas que estava sendo exercida no município, no distrito de Vila Nova.